As autoridades policiais fizeram ontem uma operação relâmpago à cadeia da praia. Nesta operação foram apreendidos oito telemóveis e quatro embrulhos suspeitos de serem cocaína que foram submetidos a testes químicos. A operação foi desenvolvida por 44 elementos da Polícia Nacional, 20 da Polícia Judiciária, 65 agentes de segurança prisional e mais de 100 militares das Forças Armadas. Foram também apreendidos oito telemóveis, nove carregadores de telemóveis, seis baterias e seis cabos de alimentação. De acordo com o comunicado da Administração Interna, trata-se de uma operação consertada e desenvolvida entre a direção da cadeia e a direção dos serviços prisionais e reinserção social e também as restantes forças da segurança.